Música Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, são 6 horas e 34 minutos. Ontem na Zona Oeste, aqui da capital, aconteceu a nona caminhada de conscientização étnica racial. Isso em comemoração a este dia da consciência negra. Ao som do berimbau e na batida do tambor. Aproximadamente 5 mil alunos da rede estadual e municipal se concentraram em frente ao Centro Desportivo Comunitário da Compensa. Em seguida, todos caminharam pelas ruas do bairro, celebrando a história do movimento negro. É um privilégio de estar aqui segurando isso, porque muita gente é para combater o racismo na nossa sociedade. Certo, você é uma das pessoas que está abraçando a causa e vai fazer essa caminhada até o final. Sim, até o final. Desde muito nova, Ana Valesca entende que o preconceito não é legal. Não pode ser racista. E quando a gente somos racistas, a gente está prejudicando a vida de alguém. E quando a gente prejudica, elas ficam mal. E quando elas ficam mal, tipo, elas ficam tristes, elas não comem, elas não gostam disso. Elas não gostam de ser criticadas. A caminhada é organizada pela Associação de Capoeira Arte e Revelação. A caminhada surgiu no ano de 2011 com a intenção de sensibilizar os alunos contra o preconceito. Começando aqui pelo bairro e o grupo de Capoeira Arte e Revelação teve essa iniciativa e foi convidando as escolas próximas para fazer parte dessa caminhada, dessa sensibilização. O envolvimento das escolas em movimentos de conscientização negra é visto de forma favorável por este psicólogo e sacerdote de uma igreja de matriz africana. Quando as escolas, quando as comunidades chamam as lideranças para, nesse 20 de novembro, fazer uma reflexão acerca desse processo de igualdade racial, isso tem um valor muito grande, como é o valor da imprensa em abrir esses espaços para que a gente chame a população a uma reflexão. Sobre este assunto, eu converso com o presidente da Associação do Movimento Orgulho Negro do Amazonas, Christian Rocha, já agradecendo a sua presença. Presidente, muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo para falar de um tema tão importante. Eu já começo perguntando o que significa esse dia da consciência negra num país como o nosso, tão miscigenado e num país onde, infelizmente, cresce o racismo. Bom dia. Bom dia. Nós é que agradecemos esse espaço da imprensa. Essa data é um momento de reflexão em que a sociedade revê o tratamento desumano que foi, que avalia e que já se prepara para o futuro, onde os comportamentos precisam ser com o pensamento teoricamente e praticamente igualitário. Muito importante. A gente viu aqui no VT, na matéria, que essa conscientização está vindo aí desde a escola, desde as crianças que repassam, que se tornam multiplicadoras, inclusive em casa, para os pais, para falar sobre a importância do respeito às pessoas, às raças, às diferenças. Eu estou muito feliz, porque há 20 anos não se discutia isso. E hoje, e antes eu falava que chegaria tempos em que o nosso Estado respiraria a consciência negra. E nós só ainda não perdemos essa força devido aos meios de comunicação, que sempre nos abrem o espaço para falarmos sobre essa história. Porque um país que não avalia a sua história é como uma árvore sem raiz. O país precisa é porque o país vive essa luta, na memória, contra o esquecimento. Então, é importante e é muito gratificante ver que não somente as escolas... Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e ela me disse, tio, amanhã é o dia da consciência negra. Ontem ela me disse, tio, amanhã é o dia da consciência negra. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, é sinal que a sociedade está despertando para esse debate. O que leva as pessoas, ainda nos dias de hoje, mesmo com tanta informação, como você acabou de falar, a esses comportamentos racistas, a esses comportamentos preconceituosos? Infelizmente, as pessoas se deparam com esse comportamento de supremacia de cor. Por quê? Porque essa cor negra foi marginalizada com o passar dos tempos. Ela foi vista como uma cor subalterna. Então, hoje, infelizmente, as pessoas ainda se colocam em um lugar de superioridade em relação à cor da pele. Então, infelizmente, a raiz desse problema é a educação. Nós temos muitos negros aqui no nosso país, como eu disse no início, aqui no nosso estado também. Hoje, a gente tem programação especial na cidade também, para comemorar essa data, esse feriado tão importante? Temos sim, ali no segundo quilombo urbano, que fica no bairro da Praça 14, sobre a tutela das famílias que moram ali. Desde já quero agradecer as crioulas ali do barranco, que é um movimento negro de mulheres que trabalham todos os dias em prol da promoção da cultura negra. Então, a partir das 9 horas, ali na Rua Japurá, entre a Avenida Duque de Caxias e a Visconde de Porto Alegre, ali no quilombo, nós vamos ter várias atrações. E às 11h30, já teremos uma feijoada para toda a comunidade que chegar ali e fazer presente. Quantas pessoas participam, presidente, dessa comunidade? Como é que são feitos os trabalhos por lá? Olha, são mais de 50 famílias. Então, o movimento negro, a causa negra em si, ela procura não rotular. Porém, muitas pessoas participam. E nós sempre dizemos que as pessoas que pregam a igualdade e o respeito ao próximo, elas já fazem parte do movimento negro. Entendi. Então, assim, essas famílias, elas participam de vários trabalhos dentro da comunidade? Dentro da comunidade. É só para a gente entender como funciona. Elas são catalogadas porque foi um trabalho muito respeitoso, criterioso, de vários historiadores que ali reconheceram o quilombo, que são famílias oriundas da África e que até hoje vivem mantendo firme a cultura negra. Então, ali são famílias catalogadas que participam de uma forma ativa e direta de toda a causa, seja da culinária até a cultura, como capoeira e entre outros. Vocês ainda têm relatos de pessoas que sofrem preconceito, que sofrem aí crianças negras, que sofrem, ainda sofrem preconceito hoje, aqui no Amazonas principalmente? Infelizmente, quase todos os dias nós ouvimos, quase todos os dias nós estamos dizendo para as pessoas procurarem um DIP próximo. Por quê? Porque a gente vive em um país multirracial, multicultural, um país que é cheio de estatuto. Então, infelizmente, é o país preconceituoso que discrimina e que é um país racista. O Estado, em uma forma especial, também não fica fora. Conta um pouquinho, presidente, dessa história da raça negra, da origem negra, não apenas no país, mas a gente, como eu falei, tem muitas comunidades negras aqui no nosso Estado também. Olha, é uma história muito linda, que dos primórdios até o Néstor Nascimento, que foi o primeiro líder negro que criou o movimento Alma Negra. E nesse movimento, muitas pessoas se enganjaram, se comprometeram com a luta, com a causa, porque é uma luta nobre, é uma luta que é edificante, é voluntária. Nós somos voluntários, trabalhamos, estudamos e mesmo assim nós conseguimos ter tempo para falar um pouco desse respeito ao próximo, para falar um pouco desse amor ao próximo. racismo, infelizmente, algumas pessoas sempre tentam levar para outro lado, como falar que o negro foi que criou o racismo, que o negro foi que criou esse preconceito e não foi. Quando nós observarmos e olharmos para dentro do nosso próprio país, o Brasil, nós vamos enxergar um país que discrimina em todas as áreas. E a cultura negra, o negro, ele precisa ser reparado numa dívida social que, com o passar do tempo, as pessoas não vêm focando nesse debate, nessa discussão, e aí as pessoas distorcem, como as cotas raciais. As cotas raciais são políticas públicas que são oriundas de lutas na década de 50, 60, 70 e que hoje elas fazem parte de uma dívida social. É uma nação, são pessoas que precisam ser reparadas, onde essa lei foi do STF, não foi, não é nenhuma dádiva, assim como a própria abolição mal feita, não foi nenhuma dádiva, foi uma luta, foram vidas que foram embora, para que hoje eu estivesse aqui conversando com você, falando para a nossa sociedade não mais praticar esse absurdo que esse comportamento. Nós tivemos, inclusive, muitos líderes negros importantíssimos no nosso país e eu vejo aqui a sua camisa escrito Movimento Orgulho Negro. Pedro, vamos falar um pouco sobre esse movimento, presidente? Esse ano ele está fazendo 13 anos de fato de direito, mas ele já tem mais de 20 anos que existe. Ele nasceu de uma ideia minha com outros amigos, porque eu assistia muito neste nascimento, via muito o jeito dele e via que realmente é importante ter nascido esse grupo, até porque eu mesmo já sofri na pele esse preconceito, sofro na pele esse preconceito. E é importante que não somente o orgulho negro, mas as criolas e os demais grupos revejam e vejam que é importante que essa luta não acabe até que seja amenizada todas essas dores, essas denúncias, entendeu? Só que é importante não levar para o lado do sensacionalismo, é importante não se vitimizar, é importante que o negro pense que o valor dele, parte primeiramente dele, foi para isso que nós surgimos, para mostrar para a comunidade negra a sua história, o seu ontem, o seu hoje e como será amanhã. Hoje eu já milito pensando no meu filho de uma forma especial, antes eu pensava apenas na comunidade negra, hoje eu penso na comunidade negra e penso no meu filho. Então é importante que as pessoas vejam o grupo orgulho negro, as criolas, todos os grupos como grupos de apoio e não grupos que vieram para rotular, grupos que vieram dizer você é negro, você não é negro, grupo que realmente nasceu para educar. E infelizmente nós encontramos ainda uma resistência pelas redes sociais, porque infelizmente a sociedade adoeceu e a sociedade não procura mais ler, a sociedade não procura mais estudar, a sociedade procura de pouco tempo para cá dar continuidade a um discurso de ódio, onde não existiam escravos, não tem essa de negro, todo mundo é igual. Sim, teoricamente a Constituição nos traz essa igualdade, mas na prática ela não existe. O movimento negro hoje só tem porta aberta na imprensa. O movimento negro hoje sofre com todos os descasos que você imaginar, todos os descasos que você imaginar. E hoje nós nos desamparamos na imprensa, porque é o nosso único meio de falar o que realmente somos, o que realmente nós éramos e o que realmente nós seremos. Por falar nessa questão de descaso, a gente tem a questão da cota universitária para negros também, podemos falar sobre isso? Sim. As cotas, ela é uma reparação. Nós temos, o Brasil ele se fundamenta pelo IBGE. O IBGE nos traz muitas coisas. Entre os presídios têm cor, as crianças que não são adotadas na sua maioria têm cor, as mulheres que recebem quatro vezes menos, as que não são negras têm cor, então a pobreza tem cor. Tudo isso é o resultado de uma abolição mal feita. As cotas, ela só é uma reparação social. Ela foi aprovada pelo STF e hoje ela traz essa coisa de que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Só que há mais de dez anos atrás, apenas 3% dos negros adentravam uma faculdade, sendo que no final nós íamos ver, era um vírgula alguma coisa de negros que concluíam, porque o problema não é adentrar a faculdade, o problema é concluir. E para concluir, para estudar, não tem cotas. Então as pessoas, elas pegaram esse discurso, abraçaram esse discurso errôneo para dizer que o negro, ele não tem capacidade. Quando o negro entra pelas cotas, ele entra pela porta de trás. Só que gente, entrando pela porta de trás ou pela porta da frente, o negro é discriminado da mesma forma. Só que tivemos avanços, não somente com as cotas, mas com a lei sobre a matéria da África nas escolas. Quer dizer, com o passar do tempo, nós vamos conquistando algumas coisas. Aí as pessoas falam, tem que investir na educação. Sim, mas eu não posso esperar mais de 400 anos para investir novamente. Então as cotas, ela é uma política pública reparadora de todas as atrocidades que o Brasil cometeu contra a comunidade negra. Presidente, hoje é dia de celebrar o orgulho negro, de celebrar tudo o que essas pessoas fizeram no nosso país, tudo o que essas pessoas fazem no nosso estado. A gente vai ao vivo com a Bárbara Mitoso, lembrar a cultura, lembrar a importância mesmo dos negros. É um dia para se comemorar. É um dia para se comemorar. Vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso agora, que ela está lá na Praça 14, a gente falou das comemorações e a Bárbara já está ao vivo conosco para falar como é que vai ser a programação por lá, não é mesmo, Bárbara? Olá, Mariana, novamente. Bom dia, é isso mesmo. Começa hoje uma programação em diferentes pontos da cidade, né? Mas aqui na Praça 14 de Janeiro, onde nós estamos, mais especificamente na Avenida Japurá, vai ter aí uma programação especial do quilombo de São Benedito, que começa às 8 horas da manhã, vai ter café da manhã, vai ter serviços de saúde, além de uma exposição de artesanato e também vão poder conferir aí atrações musicais como o Pagode do Quilombo e entre outras atrações que vão estar aqui divertindo, vão estar aqui comemorando essa data de consciência negra. Só que as atividades, elas não se encerram hoje, viu? Vai ser aí uma semana de algumas atividades em alusão a esse dia. Amanhã, por exemplo, vai ter um quinto encontro interreligioso, que esse ano tem o tema Histórias da Religiosidade Local. Esse quinto encontro, ele vai acontecer no auditório do Instituto Federal do Amazonas, do IFAM, que fica na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Começa 1h30 da tarde, termina às 5 horas. Ele também vai trazer aí a matriz africana para interação com novas concepções religiosas em mesas temáticas, né? E também na sexta-feira, vai ter aí os moradores da Zona Norte, vão fazer, vão se reunir numa quarta caminhada de conscientização étnica-racial do Viver Melhor 2. A concentração vai acontecer às 3h30 da tarde, na Avenida da Conquista, na sede do Colégio Militar da Polícia Militar. E para encerrar toda essa programação, no domingo, dia 24, às 10 horas da manhã, vai acontecer uma roda de conversa que vai ser no H2 Black, no Centro Estadual de Convivência da Família Mutirão, que fica na Rua Penetração, no bairro Armando Mendes. O principal tema, o principal assunto que vai ser abordado nessa roda de conversa é justamente a importância da consciência negra. Mariana, muito interessante e vale ressaltar que é aberto ao público, viu? Toda essa programação. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Estou vendo que a Bárbara já vai ficar por lá, porque, presidente, parece que essa comemoração vai ser para lá de animada na Praça 14, né? Todo ano, a comunidade se esforça em levar, através de serviços sociais e, principalmente, através da atração musical, a consciência negra, que é um momento de reflexão para a sociedade. Tá certo. Muito obrigada. Boa festa lá na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe. Deixa um recado aí para o pessoal de casa sobre esse dia tão importante no nosso país, o dia de orgulho negro e fazer o convite para a festa, né? Que daqui a pouco vai ferver lá na Zona Sul. Eu quero convidar toda Manaus para, daqui a pouco, estar ali no Quilombo Urbano, o segundo do Brasil, na Praça 14, na Rua Japurá, entre a Visconde e a Duque de Caxias. Eu quero dizer à minha sociedade amazonense que é importante que sejamos menos preconceituosos, racistas e, principalmente, que a sociedade amazonense não discrimine tanto e que as autoridades nos enxerguem como realmente somos educadores e, principalmente, pessoas detentoras da história. Muito obrigada, viu, presidente, pelas suas informações, pela entrevista hoje, nesse dia tão importante. Nós, com certeza, estaremos lá presentes nessa festa na Zona Sul da capital. Uma festa do orgulho negro é um orgulho para todos nós, não é verdade? São 6 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai ver a escola municipal na Zona Sul de Manaus vai ser reconhecida por levar as crianças em questão de saúde. A gente volta em estados. A gente volta em estados.